Oi, gente! Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Episódio 107 de Erkai. Última semana. Vamos até o episódio 112, hein, gente? Forçou um Aslanbey! Ninguém se mexe. Erkai tem três temporadas, né? A primeira com 44 episódios, a segunda com 100 episódios, a terceira com 112. Essa terceira só vai chegar aqui no Brasil nas streaming em 2025. Enquanto isso, você fica aqui comigo todos os dias assistindo, curtindo aqui um episódio resumido, mas que traz os principais pontos pra você não ficar sem assistir a sua novela favorita. Tá demais, hein? Então eu vou colocar pra vocês, mas antes, se inscreva se você não é inscrito ainda, verifique se sua inscrição está ativa aí, tá bom? Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Os inimigos se reúnem! Valeu! Então, bora pro nosso vídeo de hoje. Roda aí o episódio. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Fiz uma promessa a mim mesma. Quando o Moti nasceu, eu renasci. Devo dar o leite. Isso vai acabar hoje. Você vai confiar em mim de novo. Vovô? O Erkan foi embora. O Cian também sumiu. Virat. Ela reuniu todos os seus homens. O que virá, Asra? Entenda. Nós não devíamos ter deixado a Aesia agir sozinha. Querem atacar a Senhora Fusun? Não é possível. Não é possível. Temos que encontrá-los. O Senhor Cian, deixa eu sair. Eu devo muito ao Senhor. Eu vou querer um pouco de chá. A Senhora Fusun proibiu. Virat. Quer um pouco de chá? Obrigado. Do que tem pensado? Espero você lá embaixo, Virat. A sua família sofreu muito. Virat, o que foi que eu disse? Você acha que eu não sei o que você está querendo? Está grávida. Dê seu respeito. Sim, Miran. Estou indo para aí. Agora eu sei. E o problema... É esta criança. Sei, Da. Eu já disse que eu quero chá. Você nos contou tudo o que sabia? Tem certeza? Eu falei tudo. Eu falei tudo. Eles vão cair na armadilha da Fusun. Ela é a mulher que eu amo. E ele é meu filho. Parece que a Fusun sabe de todos os nossos passos. Ninguém de nossa família vai sair machucado. Miran? Seja bem-vinda. A sua mãe está à sua espera. Você falou da Fusun, que já tem tudo planejado. O Miran não fez nada de errado. Eu quero manter a minha promessa a você, Reia. Você disse que ia atrás da polícia. A minha avó e o Sr. Sian provocaram a Sra. Fusun. Hoje será o último dia de nossas preocupações. Cuide da minha esposa, do meu filho e do meu lar. Miran, vamos. Reencontramos. O Firat ficará aqui com você. Miran. Dessa vez é um caso de vida ou morte. Dessa vez eu não vou falhar. Me solte. O que vai fazer? Me solte. A Fusun não tem tantos homens protegendo ela. Fusun Aslanbey! Ninguém se mexe. Abaixem suas armas. Os inimigos se reúnem. Enviei essa mesma quantidade de homens à Yaren. Chega de falar. Venha logo aqui. Se sabe de alguma coisa, me conte. Sei tanto quanto você. Vou tentar falar com o Firat. Não se preocupe. A Reyhan está muito nervosa, Firat. Depois eu conto tudo, mas saiba que nada de mal vai acontecer. O Miran foi atrás da Sra. Fusun. Ele vai enfrentá-la na estrada para adiar Baquir. Trazendo os cumprimentos da Sra. Fusun. Me solte. Eu sou imortal. Eu vou matar você. Claro, claro. A morte já é minha amiga há muito tempo, Fusun. Logo você irá se enforcar. Se afogar em seu próprio sangue. Lembra quando você chorava ao ver o seu filho morrer? Esses dois irão morrer pelas mãos do mesmo assassino. Atire na cabeça dos dois agora. Não precisa fazer nada contra eles. Deixe-os ir. Eu odeio você. Chegará o dia em que você me chamará de mãe. Alô, diga. Muito perigoso. Você tem que voltar agora. Eu vou impedir você. Eu vou fugir na primeira chance que tiver. Não queira testar a minha bondade. Ele fugiu dos nossos homens. Disse, entre no carro. O meu pai era o mais inocente de todos. Quero ouvir a verdade. Eu não matei somente o seu pai. Matou meu filho que nem havia nascido. Quem causou tudo isso foi a Azize. Rian? Vamos para casa, Miran. Se você atirar, essa bala vai passar por mim primeiro. A sua maior fraqueza. Eu sempre venço. Está bem, a senhora venceu. Forçou um Aslanbey? Abaixe a sua arsa. Presta presa pelo assassinato do Aydar Sadoglu. Em Azize, ganho-se, eu vou morrer. Eu vou me vingar de você. Nenhuma gota de sangue foi derramada. Eu mantive a minha promessa. A vingança é como os trilhos do trem. É o diabo que coloca carvão. Não importa quem dá sofrer. Os inocentes são os que sofrem. Essa guerra precisava acabar. Arrisquei tudo. Eu venci. Vamos embarcar em uma nova vida. Já tivemos tantos sonhos que viraram pesadelo. A guerra acabou. Bom dia, mulher mais bela do mundo. Miran, o que é tudo isso? De onde veio essa ideia de piquenique? Mostra, eu queria que fosse surpresa. Episódio 107. Cian e Azize caíram na armadilha da Fussum. Foram com tudo para cima da Fussum. E a Fussum, que é macaca velha, pegou os dois ali. Graças ao Miran ali, que armou todo um esquema, a Fussum acabou presa no final do episódio. Será que agora a malvada da Fussum para? Pararam ela aí? Será que acaba realmente a vingança, igual o Miran contou ali no final? Vamos torcer, né? Agora ele fala, começamos a viver uma nova vida. Vamos aguardar nos próximos episódios para ver o que vai acontecer. Mas a Fussum foi presa, né gente? Pegaram ali, colocaram a algema nela e tchau. O diabo veio me visitar. Se você quer ver o diabo, então precisa de um espelho. Eu vou tirar a vida de todos que você ama. Sem irá tirar a sua própria vida. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui. Muito obrigado a todos vocês que sempre deixam a palavra carinhosa aqui, um comentário legal. Eu fico muito feliz a todos vocês que vêm sempre aqui compartilhar suas ideias e suas experiências de Erkai comigo. Valeu! Forte abraço, beijo carinhoso no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um episódio da temporada 3 de Erkai. Eu e você, você e eu e a temporada 3 de Erkai. Tchau!